Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse sábado começou a penúltima rodada da fase de grupos do Western Americas E tivemos Loud e MBR em campo O primeiro jogo do dia foi MBR contra G2 Onde infelizmente a MBR perdeu por 2x0 E com essa derrota deu adeus a qualquer chance de classificação para os playoffs E após a partida, o TTU que é streamer do MBR fez um desabafo sobre a situação do time É foda, mano Pô, mano, eu já disse isso aqui, mano, hoje A culpa não é dos caras, mano Tipo assim, os caras não querem perder os jogadores de 5 Não quer, mano, eles estão tentando O problema é que eles são ruins Esse é o problema O problema é da diretoria que deixa os 5 jogarem O primeiro é da diretoria que tá com o bazuca aí há 2 anos Esse é o problema Infelizmente eu gosto dos caras, mas pô, não dá, mano Acabou a minha paciência, pai, acabou, mano Vasco hoje demitiu Ramon Dias, pai O Ramon Dias que tirou o Vasco da merda Entendeu? Que o Vasco só não foi rebaixado por causa do Ramon Dias E hoje o Ramon Dias foi demitido Isso é um sinal Tem que demitir o treinador do Valorant também Demite, pô E aí, meu irmão Acabou há 2 anos já, já deu o que tinha que dar, pai Mas demite, demite todo mundo, pô Foda-se Infelizmente essa é a realidade O Ramon pediu pra sair Pois é uma campanha realmente terrível do MIBR Que volta a campo semana que vem só pra cumprir tabela E o segundo jogo do dia foi Laude contra a Sentinels Onde a Laude simplesmente amassou e venceu por 2x0 Com isso, a Laude conseguiu sua primeira vitória no West-Américas E manteve vivo o sonho de classificação para os playoffs Basicamente, para classificar A Laude precisa vencer a G2 E torcer para a EG perder para a NRG Após a partida O Les deu entrevista para o NA E o STK, que é coach da Laude, deu entrevista para o Latam Então, vamos lá conferir Bom, eu acredito que nos últimos jogos estava dando tudo errado pra gente, sabe Nem que a gente estivesse jogando mal Mas realmente parecia que nada estava a nosso favor no jogo E dessa vez foi diferente A gente conseguiu mostrar que quando, tipo assim, a gente joga o nosso 100% é diferente E, Laude, chegando para hoje Seja esse time centrico ou pessoal Qual foi o seu foco para entrar no jogo de hoje para ter certeza de que tenha um ganho? Cara, a gente está com muita esperança A gente não tirou esperança em nenhum segundo que a gente pode se garantir nos playoffs Com essa vitória a gente consegue ter mais um passo perto dos playoffs Então, com certeza, esse é o foco da gente se garantir a nossa vaga para a próxima fase Eu acho que o jogo contra o G2 vai ser muito difícil, principalmente que a gente enfrentou poucas vezes eles Então, vai ser um jogo que vai ser bem complicado mesmo e vamos com tudo Eu realmente quero perguntar também sobre hoje, sobre Sentinels Looking at game 1, on their map Did you expect to be able to take Lotus so quick on the first half and be able to hold out second? Or were you thinking to go, this was three? Voltando o foco para Sentinels Vocês estavam esperando que o primeiro mapa Vocês iam conseguir dominar assim tão rápido Cara, a gente analisou muito a Lotus deles Porque eles jogaram muitas vezes no campeonato Então, a gente tentou fazer muito anti-tático Não imaginava que ia ser um jogo tão bom Mas sim, a gente esperava ganhar a Lotus STK, first of all, congratulations on this win Um, we heard you talk about how there was some frustration going on Not only for Lotus, but Brazil in general And it was just you really needing to play your own game Finally able to show what you're actually capable of doing So, what did it take for us to see this win and to see those results coming through? I think like, we still have some problems inside the game Like, bad decisions and all about that But after the game against Crew, we watched the games Both games, Cloud9 and Crew That was really important for us Because we saw a lot of mistakes that we were doing That we were not doing in practice And like, we were not seeing them before So we can like, fix that And the problem was that We know that we are like, a really good team Like, the first half on Lotus Show was, show the true, truly loud The real loud, yeah So, the loud that we were playing before Not the real loud That was my frustration Because I know that we are like, have more potential That the game that we were like, showing for the people So, that's it Another thing is, we've heard Tarek say He's not taking as much in his hands as he used to be And now he's relying a little bit more on the coaches I want to know, what does that mean for you From the before and after And also another thing that Tarek mentioned Is that he was the one always coming up With the kind of unique compositions With the Phoenix, for example Is that deadlock also his idea Or is the idea coming from the coaches? The situation that Tarek did Like, this speech that he did It was like, really meaning For me and Pell Because it looks like Like a really good vote of confidence for us So, I think that he knows That we have a lot of knowledge about the game And we can like, teach the new players So they can like Behave better on the server So, about deadlock It's a thing that we are We are practicing for a long time I think it was since I don't know, December of last year We were practicing in Brazil with deadlock Because Sadak likes a lot the agent And the idea that we have before To play without Sentinels Like, we thought that deadlock Was the better answer for that Because it's a map of three bombsites And we were like You don't like Kijot that much But deadlock feels good on our team You know? Okay And that makes a lot of sense Nos conta un poco que Lo que dijo Sadak is You're not qualified just yet You definitely need the two wins Compared to other teams That kind of depends on other people's results That's going to be all up too loud To get that win So, what is it going to take To win against G2 And how do you see them? I feel like this win against Sentinels Is a really boost of confidence Because we were like We never saw in the way That it's end of the world Like, everything that we are doing is bad I think that's good for us To remind that That we are in a good way But we are like having troubles in the past So I feel that G2 is a really good team I think that they are finding themselves right now in the tournament They didn't play that good on kickoff But they look like a more strong team right now So for us, it's like To see the mistakes that we did against Sentinels I think that we did some Like A lot of mistakes on Xbox For example So we need to fix that And watch their game And be prepared Because I feel like if we win Like 2-0 against them We are like Pretty sure Qualified But That's it A lot of respect for G2 So we are going to be really prepared for them Mas é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Deixe a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários Deixe também aquele like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo Se inscreve aqui no canal